A greve dos caminhoneiros provocou desabastecimento em todo o país. Faltaram combustíveis, alimentos, remédios e insumos médicos. Em apoio ao governo federal, as forças armadas iniciaram ações em todo o país amparadas por meio de um decreto de garantia da lei e da ordem. A partir de então, foi instalado na sede do Ministério da Defesa um centro de operações conjuntas e interagências, onde militares das três forças, representantes de outros ministérios e órgãos federais trabalharam na Operação São Cristóvão, nome dado às ações dessa GLO. Foi um trabalho árduo, mas um trabalho que nos deu muita satisfação. Porque nós tiramos o Brasil de uma crise de abastecimento e jamais o país tinha passado por uma crise de abastecimento dessa. E hoje vemos as vias livres, os caminhões circulando, graças a um esforço e interagência muito grande. Além do controle e monitoramento das ações no Ministério da Defesa, diversas unidades das forças armadas auxiliaram as operações em todo o país. A exemplo da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada. Neste centro, em Brasília, os militares conseguiram acompanhar em tempo real os comboios de segurança, como os que foram realizados para garantir o abastecimento do aeroporto de Brasília. Dessa forma, nós temos velocidade, composição, tempo estimado das chegadas dos insumos essenciais e dos serviços essenciais. Além dos combustíveis que são de aviação, para mantermos todas as estruturas estratégicas essenciais e impactantes funcionando perfeitamente. Segundo o Centro de Operações do Ministério da Defesa, as Forças Armadas e a Polícia Rodoviária Federal realizaram cerca de 3 mil escoltas de mais de 50 milhões de litros de óleo diesel, gasolina e álcool, além de 86 milhões de litros de querosene de aviação. O navio Doca Multipropósito Bahia G40 da Marinha do Brasil está no Porto de Santos, junto aos fuzileiros navais, para garantir a segurança do local e dos produtos armazenados. Garantindo o funcionamento dos serviços de saúde, foram transportados 16 mil toneladas de insumos em 409 caminhões. Também foram utilizadas 30 aeronaves que cumpriram 110 missões de apoio, com destaque para o transporte de 61 toneladas de medicamentos e insumos em caráter de emergência. Nas rodovias, foram estabelecidos 17 corredores livres. As polícias militares de diversos estados também prestarão apoio na operação. Em Brasília, a atuação da PM aconteceu nas escoltas de caminhões para o abastecimento de postos de combustíveis. Saindo agora, aqui do setor de Inflamáveis, o milésimo caminhão sendo escoltado pela Polícia Militar do Distrito Federal. A Operação São Cristóvão contou com um efetivo de cerca de 16 mil homens e 1.440 viaturas. O decreto de garantia da Lei da Ordem segue até a próxima segunda-feira, garantindo o abastecimento e a livre circulação nas estradas de todo o país. Música Música